Na semana, aconteceu uma exposição de carros antigos aqui em São José, na região metropolitana. Durante o evento, foi exibido um exemplar raro do Camaro, em comemoração aos 50 anos do modelo. Veja aí. O barulho do motor não mega. Um clássico da década de 60, um dos xodós do Marco, que é colecionador e apaixonado por carros antigos. O Impala 67 foi sempre um sonho que eu tive. Fiquei muito tempo atrás de um e quando finalmente achei, comprei esse para colocar o motor V8 nele, fazer uma coisa bacana. Esse é o primeiro evento promovido pela Chevrolet, que quer dar oportunidade para que o público conheça os modelos que fizeram história. Veículos clássicos, veículos tradicionais, com um pouco aliar com aquilo que nós também temos de mais moderno. Esse aqui é um Chevrolet Business Coupé, ano 1938. Esse carro aqui é o carro mais antigo do evento, que reuniu 17 carros e 14 colecionadores. Mais de 500 pessoas já passaram por aqui. E claro, os apaixonados pelos modelos antigos também marcaram presença. E quem passou por aqui, pode ver também a evolução do principal carro super esportivo da Chevrolet. Esse aqui é um Camaro 1967, primeiro ano de fabricação do modelo. Já esse, o modelo mais recente, é ano 2017. O design mudou, mas o carro continua sendo um dos mais potentes da marca. Os Camaros, todos eles já vêm com aqueles, como chamam-se muscle cars, são carros potentes, são carros muito fortes. Então só foi aperfeiçoando mesmo. O carro sempre foi um dos super esportivos, né? Então, desde 67 até agora, basicamente só os designers foram mudando e aperfeiçoando motores. O seu Ariel não perde um encontro de carros antigos. Ele aproveita para mostrar o trabalho que faz com muita dedicação, unindo a arte e a paixão pelos clássicos. Sempre gostei de carro antigo, mas a pintura sempre foi meu forte. Sempre gostei de pintar, sempre gostei de brincar com tinta. Aí entrei no ramo. Passaram por aqui gente de todas as idades. E olha aí a dona Sueli, que aprendeu a dirigir em um chevette e fez questão de vir para reviver as memórias. Tinha o carro na garagem, não andava. E foi onde eu comecei a dirigir. E aprendi no chevette, que era o único que eu tinha na época, né? E teve grandes emoções com o chevette? Ah, sim, viajamos muito, fomos para vários lugares. E o gosto por carros antigos ultrapassa gerações. O Gabriel é neto da dona Sueli e desde pequeno já sabe admirar os clássicos. Ah, eu estou curtindo muitos modelos aqui, é muito legal a exposição. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL